Aqui no Lugia Aqui no Lugia Dei de mãos em paz Eu já curei tantos que nem me recordo mais Só que certo dia apareceu Magia pra mata quem sempre nos protegeu A nossa vida só funcionava porque Eles tinham todo o monopólio do poder Perceberam que tinha um cicatumais sorteio Decidiram que o meu povo merecia amor Me diga como puderam Mesmo mulheres, crianças queimadas foi um inferno A partir de hoje todos os trocados são de lacero Enquanto respirarem meu ódio será eterno Eterno, eterno, eterno Carras e escamas cresceram em mim Na forma delícia eu me transformei Nome de quem me tirou tudo agora assumi E eu me tornei O rei O rei E tudo o rei Para o fim da sua era Cada um matarei Vou ceguir os dragos da terra E se aproximar E se aproximar Passou que ainda conseguem lembrar Eu retornei E depois ouvi boatos E aqui tem uma ameaça para me matar Ele te aparece agora Eu passou da ameaça, precisa morrer Vem que depois da ameaça, precisa morrer Então vai apagar o fogo da vida em você Vem que depois da ameaça, precisa morrer Não vou dilaterar seu corpo Cada um matarei Cada um matarei Vou ceguir os dragos da terra E depois da ameaça, precisa se aproximar Vou devorar cada magia E convém Ao rei É a equinologia Esse não pode ser o fim O meu ódio não vai morrer aqui Será que faltou mais poder? Me diz aonde foi que eu errei Beijo e agora vejo o que Na sua você merece ser o rei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.